Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de romance de vocês. É pra quem tem só lua, ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, já vou começar começando a tiragem, tá? Com o espírito dos animais, depois que eu vou pro tarô comum, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Ovo negro. Deixa eu passar um carto estranho aqui. É, globo. Unicórnio. É, águia. Nossa, tem um monte de carto espiritual aqui, hein? Com a pantera. Tá. Tá, câncer, nem sempre a tiragem ela é pra você, tá? É impossível ver só pra você toda semana. Tá, tu tem que estar sempre ciente disso. Câncer, tô sentindo que o universo tá te chamando pra alguma missão aqui. Aqui, como é tiragem de romance, pode ser que tenha a ver com algum relacionamento que você tenha vivido. Ou pra ajudar pessoas com alguma coisa que tenha a ver com, ó, tem a ver com espiritualidade. Duas, ó, essas cartas aqui também, também é muito espiritual pra mim, que tem energia de torre. Intervenção divina. Duas cartas muito espiritual. Algum de você até trabalha com espiritualidade. Gente, eu tô até, tava até pensando de uns tempos pra cá. Quando a gente fala assim, você tem uma missão divina, você tem que ajudar a alertar. Quando a gente fala de missões da espiritualidade, não necessariamente é ficar falando só de espiritualidade e ficar jogando tarô. Não é só isso. Você pode fazer mil coisas que tem, que vão ajudar a espiritualidade, mas no campo físico. Criar um, fazer um vídeo, é, por exemplo, um vídeo alertando sobre um golpe que você sofreu, às vezes, gente. No YouTube, por exemplo, eu posso até ajudar. Ajuda muito mais do que, de repente, fazer um vídeo pra fazer uma oração de não sei o que. Desculpa essa serenidade. É mais útil. Tô dando um exemplo. Porque aqui tem um chamado do divino pra você. É uma missão divina que tem a ver com romance. Algum relacionamento que você viveu. Alguma coisa que te fez ficar muito triste. Que tem a ver com espiritualidade muito forte. O universo é falando pra você compartilhar com as outras pessoas o que você viveu. Pra poder alertar as pessoas. Gente, não é só questão de relacionamento abusivo. Se for, pode ser claro. Porque, assim, graças a Deus... Graças a Deus é meio complicado falar isso, né? Na questão do vídeo, de avisos. Graças a Deus, muitas pessoas que sofreram essa coisa horrível estão alertando já. Tem bastante vídeo no YouTube sobre isso. Que ótimo pra alertar as pessoas. Mas, ou qualquer outra questão, até que tenha a ver com espiritualidade mesmo. Que te fez sofrer. Ó, essa carta aqui tem a ideia da carta do diabo. Ainda mais com a carta de amor. Alguma coisa que você viveu ou vai viver. Pode ser uma coisa no futuro? Infelizmente, pode. Você tem uma missão de aproveitar essa situação que você viveu. Vamos considerar que você já viveu. Pra alertar as outras pessoas. Muito forte coisa do romance. Aqui é tiragem de romance. Aqui é essa carta do trabalho. Essa carta é a carta do trabalho. Essa carta fala de ajuda. Eu não tenho muito o que falar, não. É uma intervenção de menos. Aqui é um chamado da espiritualidade. Um chamado sério. Qualquer coisa que tenha vivido aí. Que você precise alertar as pessoas pra não caírem nessa enganação de novo. Não caírem nessa enganação de novo. Tá, vamos ver o que a gente vai falar aqui com o oráculo. Algum de vocês é pro futuro. Beleza. Beleza. Ó, a gente pode até ser coisa assim. Ah, fui enganado por uma pessoa. Essa tem muita espiritualidade aqui. Algum de vocês já foram enganados em alguma questão. Ah, uma pessoa que trabalha com isso. Pode ser. Pode. Fui enganado. Preciso alertar as pessoas pra não caírem nisso. Selvagem. Selvagem. Selvagem pra mim fala muito de você ser quem você é. Porque o selvagem, ele vai pelo instinto. Então ele fala de coragem de você se jogar. Ela tá num barco aqui. Tenha fé. Eles estão falando o seguinte. Vai ter uma proteção divina também pra você fazer isso. A carta tem a energia de torre. Preste atenção nos sinais. Gente, eu falo pra vocês. Tem gente que vem aqui falar no meu canal. Ah, eu tô vendo sincronicidade sempre porque a minha alma gêmea tá vindo. Meu Deus do céu. Número repetido é a minha conexão de alma que tá vindo. Não. Sincronicidade pode ser qualquer coisa. Números repetidos, né? Preste atenção nos sinais. Eles estão fazendo sincronicidade pra você com número repetido pra te alertar sobre isso aqui. Pra um chamado de você alertar as pessoas. Então eu vou começar a ter muito sobre isso daqui pra frente. Mas... Ai, gente. Sinais. Sincronicidade. Eu vou tirar mais esse oracle aqui e a gente vai pro tarô, tá? É rapidinho. Esse aqui é o Dragon Oracle Cards. Não, eu só quero uma carta só, senão vai ficar muita informação. Dragão do azul profundo. Mantenha-se salvo. Que? Mantenha-se salvo para clarear o seu caminho. Confie que você está protegido. Caminhe... Caminhe... Ande pelo caminho da luz. Você está protegido. Tem uma coisa de falar a verdade. Você vai ter uma proteção mesmo pra falar essa verdade aí. Vamos ver com o tarô. Mantenha-se a salvo para clarear... A gente vai te manter salvo pra você clarear o caminho de outras pessoas. Você viveu... Gente, algum de vocês vão viver ainda. Sinto muito, mas... Coisas ruins no relacionamento, quem nunca, né? Você vai ter que usar isso pra poder alertar as pessoas, tá? O enforcado fala de olhar uma situação por uma outra perspectiva. Ele fala de estagnação. Fazer as pessoas olharem uma situação por uma outra perspectiva. A força fala de autocontrole. O que mais? Ó, o mago estava no fundo do baralho. Você já estava recebendo sinais há um tempo já. A força com o mago fala de você controlar uma situação que o universo já colocou tudo nas suas mãos pra você começar isso. Algum de vocês já é pra começar, já. Eremita fala de sabedoria. Você tendo toda a sabedoria que você precisa, é a estrela. Você precisa ajudar as pessoas. Você ainda fala de cura. O mundo fala de finalização de ciclos importantes. Já lições foram aprendidas. Pega tudo que você aprendeu nessa situação aí e repassa pras pessoas. Isso é aquela fala de aprendizados espirituais importantíssimo na nossa existência. Você tem que passar pra frente. Você vai estar trabalhando diretamente com a espiritualidade. Gente, algum de vocês é golpe de amor virtual? Ah, eu soube de uma amiga minha que isso caiu num golpe. Fala. Conta o caso dela. Gente, eu ajudo. Eu redivulgo os vídeos. Fazem um vídeo contando que eu divulgo. Isso já ajuda demais. Gente, as pessoas pensam que é só espiritualidade. Não é só espiritualidade. Ah, eu vou trabalhar com cura. Não é só isso. Não é só isso. É coisa daqui. O advogado ajuda pra caramba. Vou pegar uma causa pra um banho coletivo. Uma juíza. Um juiz. Um psicólogo. Coisas daqui. Você nem vai falar de espiritualidade. Dá uma grande controvérsia pra mim nessa... Força. Rei de paus. Eita. Ó, a energia masculina é uma energia de ação. Tá só parecendo... Ó, quando eu comecei a tirar, você tava parecendo o cachorro de touro. Você tem tudo pra começar isso. O mago fala disso. Estrela. Uma ajuda do universo. Uma ajuda do universo. Você tem que alertar as pessoas que você viveu. Eles estão falando assim. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ó, alguns de vocês com a internet. O YouTube. Outras redes sociais. Eu falo de YouTube porque eu não gosto de falar das outras redes sociais aqui. Eu não sei se o YouTube, por causa da concorrência, fica implicando. Sabe? Estão cheios de coisa de negócio de monetização. Mas outras redes sociais também. É por isso que eu não gosto de dedicar a outro que não seja YouTube. O sol fala de sucesso, de claridade, menos você trazer claridade pras pessoas. Tá? Oito de copas. Pra elas abandonarem situações de briga, de competição. De conflito em conflito. De espera. Gente. Ó. Algum de vocês já estavam pensando em fazer isso já. Porque o padre de espada com dor de era uma pessoa com dúvida em falar na internet. Fale na internet. Fale. Cai sozinho. Nem peguei. Fale. Não é só sobre espiritualidade que eles querem que vocês falem. Não. Ai, gente. Eu tenho que ficar um pouco preocupada com esses comentários. Não tem problema nenhum se abrir com espiritualidade. Pelo amor de Deus. Não coloque palavra na minha boca. Só que as pessoas só pensam nisso que eu tenho percebido. Ah, se eu tô aprendendo tarot. Ah, se eu vou trabalhar com cura. Cura pelas mãos. Meu amor. Fale de alguma coisa que você viveu. Aproveita. Que você, infelizmente, passou por isso. Às vezes é melhor. Ajuda muito mais, gente. Dependendo da situação. Gente, tudo é válido. Tô com medo de ser mal interpretada demais. Dois de ouro com página de espada. Vai acabar caindo o diabo aqui, tá? Porque fala de coisa da terceira dimensão. Reino de espada. Em comunicação. Ó, tá saindo muita energia masculina aqui. Eu não tô sentindo que são vocês. Energia masculina é a energia da ação. É energia. Da ação. Rei de paus com a rei de espada. A rei de espada é a rei da comunicação. Você tem que trabalhar mais essa energia da ação. Outro rei. Tô falando pra vocês. Rei de ouro é um rei muito pé no chão. Mas é o rei empreendedor. Eremita. Eremita fala de você ter sabedoria de vida. Vivenciando as situações. É coisa de vivência tua. Não é coisa... Pra muitos de vocês não é só coisa de cura. Ficar jogar tarô, não. Pode ser? Pode. Óbvio que pode, gente. Mas não é só isso. Eremita. Essa cara pode você... Exatamente. Sabedoria vivenciando as situações. Roda da fortuna. É destinado isso pra você. É uma missão divina destinada. Você tem o livre-arbítrio? Sempre tu vai ter. Você pode não querer pegar. Pode. Mas... Era pra você fazer. Cinco de ouro. Torre. Quatro de copa. Eles já estão te oferecendo essa oportunidade já tem um tempinho. Algum de vocês já trabalham, por exemplo, com espiritualidade, inclusive. Eles estão falando que você... Você tá fazendo muito básico. Você tá fazendo basicão aí pra você fazer mais. Eles estão falando pra você... Se você já trabalha com espiritualidade... Às vezes nem é tarólogo não. É tarólogo com outra coisa. Você pode fazer coisas mais no plano físico. Tá aqui se o universo for oferecendo a oportunidade e você negando. Tá falando que de repente é uma coisa que você tá pensando que é outra. Cinco de ouro. Gente... Hierofante é a carta do conselheiro. Só que é a carta da espiritualidade. Essa carta é muito espiritual. É o conselheiro espiritual. Cavaleiro de ouro. Ó, eles estão falando pra vocês basearem com fatos reais também. Cavaleiro de ouro, ele é pé no chão. Você volta pra trabalhar com espiritualidade pra ficar enfiando mão de crença na cabeça dos outros não, tá? Não adianta nada. É um desserviço. Gente, outra energia masculina que saiu voando direto. Rei de ouro. Trabalhar mais a energia masculina de vocês. Da ação. Cavaleiro de copo oferecimento de amor. Com muito amor. Três de ouro. Você dando amor pra esse grupo de pessoas. O louco. O louco aqui. Fala sobre isso aqui. Essa dupla aqui. É a hora de agir. Três de pausa. É a hora de agir. Algum de vocês já estavam pensando. É pra fazer mesmo. Algum de vocês. Jamamina já me procurou. Tá? Já me procurou. Vez de desabafar. Tem um tempo já. Ela tá até no meu Instagram. Ela achou que tava na dinâmica de chamar gêmea. A gente comeu o pão que eu já amassou. Sofrendo com esse negócio. Que eu detesto isso. Vocês sabem disso. Que não existe. Aí. Ela até fez um vídeo. Eu tenho que vir agitar esse vídeo. Se for isso também. Serve pra caraca. Não é só isso aqui. Tá muito misturado. Mas algum de vocês pode ser. Essa menina me procurou. Contou o caso dela. Que ela foi no fundo do poço. Porque tava presa numa conexão. Que era pra largar. Gente. Não existe energia mais masculina. Do que o imperador. Não existe. Não existe. E também é a energia de Deus. Pra mim. É a hora de agir. Pra você pegar a força. Não sei da onde. Meu Deus. Sacerdotiza. O mundo invertido. Socorro. Abriu sozinho. Estrela. Agora você saiu. Na tiragem de mês. Já gotou a energia aqui. Rainha de espada. Rainha da comunicação. Fria. Ela fala tudo que tem que falar. Ela não vai ficar muito preocupadinha. Se vão ser criticada não. É a verdade. Então eu vou falar. Estrela. Tá toda hora aparecendo a espada. A espada é crença deslimitante. Um monte de gente enfiando coisa na cabeça dos outros. Você tem que alertar. Oito de hipófiloso de troca de mensagem. A espada é crença de intuição. Aqui já é sincronicidade. Você vai começar a ter mais ainda. Mas é sobre isso. Essa carta fala pra mim de sincronicidade. Intuição. Dos mentores se comunicando com você. Ó. O que que eu falei pra você? Vai aparecer o diabo. Mas aqui não é no sentido ruim. Diabo fala de coisas da terceira dimensão. Só. Assim. Coisas da terceira dimensão. Qualquer coisa. Esse baralho. Tá. Relação. Din-din. Coisas materiais. Tá. Então eles estão falando o seguinte. Assim ó. Tomar muito cuidado também. Não passar as crenças ilusoras pras pessoas. Não fazer isso. Porque tem muita coisa que é inventada na terceira dimensão. E o diabo também fala que tem muita coisa da terceira dimensão. Que você também vai ajudar. Foi aquilo que eu falei lá no início da tiragem. E alertar sobre golpe. Golpe gente. Aqui é romance né. Golpe de romance. Amor virtual. Essa coisa toda aí. Tá. Então serve de tudo. Ai de ouro. Um presente do universo pra você. Essa oportunidade que eles estão dando pra você. Olha essa mãozinha aqui. É uma coisa que vai ser boa. Ai gente. A torre. Vem bar da pantera. Não é por acaso não. Acabou o negócio aqui. Não é por acaso não. A torre é uma intervenção divina. Esse presente aqui que eles estão te dando. Ó. Oito de ouro é a carta do trabalho. O mago. Você tem tudo nas mãos pra começar agora. Isso aqui tá aqui. Onde você já pode começar agora. Tá. É só isso. Eu vou acabar finalizar o tarot aqui. Ai de pausa. Inspiração. Eles vão te inspirar até mais aí. Vão te intuir mais. Quarto de ouro pra você sair da zona de conforto. Só mais uma carta pra esse ai de pausa aqui. A morte. A morte pra mim é coisa de outras vidas pra mim. Ó. Eu tô seguindo. O nove de paus com a morte. Eles estão falando o seguinte aqui. Duas coisas. Primeira coisa que eles estão falando. Você não fez isso em outras vidas. O nove de paus pode falar de resistência. Outras coisas. Você precisa alertar pessoas a finalizar situações que elas precisam finalizar. Algum de vocês essa tal de dinâmica? Sim. Algum de vocês viveram isso? Se iludiram com isso. E vão ter que alertar as outras pessoas. Porque aqui é uma resistência pra finalizar uma situação. Então pra essas pessoas precisam finalizar. Que ficam insistindo na situação. Mais uma carta pra isso aqui. Gente, aqui é uma parte. Aqui é muito abrangente isso aqui. São várias coisas de golpe de... Só uma golpe. Relacionamento abusivo serve sim. Sim. Tem um canal. Se eu lembrar aqui. Eu descobri. Tem muito tempo de um canal. Alan Mocellin. Que é um psicólogo. Gente. Ele fala de umas coisas de relacionamento abusivo. Ele é incrível. Eu achei assim por acaso o canal dele. Me lembre de colocar nos comentários. É muito bom o canal dele. Ele é diferenciado. Nem é tão conhecido assim. Você tá vendo o que eu falei pra vocês? Sete papais ficam na defensiva. Você... É um carma de outras vidas. Tá? Voltando de outras vidas. Pra você resolver nessa vida que você tem que agir. Você não vai poder se negar não. Então às vezes é uma coisa simples. Ah, eu vou fazer um vídeo no YouTube. Você dá um golpe que eu sofri. Uma amiga minha sofreu. E tal. Do amor. Sei lá. De romance. Pô. Eu divulgo aqui. É uma coisa simples. Amantes. Amantes faz escolhas. Tá bom? Não vou ficar prolongando muito não. Porque tá muito óbvio. Sacred Traveler. E eu também vou tirar o... O Aguas de Anjos da Luz. O Amor... Ah, grite para os céus com alegria. Abraçando entusiasmo. Já falando que nem vai ser tão ruim assim. Vai até ser interessante. Expanda seus orições. Fale com alegria. Você fala, fale com alegria. O Iepo Boleto é um símbolo de transformação, né? Gente. Eu amo. Respondendo o chamado. A hora é agora. É um chamado do universo. O que eu falei? A hora é agora. Algum de vocês é para ser agora. O suporte está em torno de você. Eles vão dar suporte para vocês. Mais um. Que eu vou para o Aguas de Anjos. Simplifique sua vida. Você precisa simplificar a vida das pessoas. Estão presas nessas crenças. No romance. Tem que ver com romance. Lembra que eu falei para vocês? Que isso aqui é uma resistência finalizar uma situação? São pessoas que estão presas nessas situações assim. Algum de vocês é relacionamento abusivo mesmo. Bençãos estão transbordando em sua vida. Tá? Como é que isso? Estou congelando. Eu liguei o ar aqui. Estou com frio. Virou essa carta aqui que eu não entendi nem que ideia do que é. Virou. Vou deixar aí. Não tem nem que ideia do que é que você está aí. Aí deixa nos comentários o que vocês estão pensando. Já estava pensando em alguma coisa. Algumas de vocês já estavam pensando. A hora é agora. Essa carta estava no fundo do baralho. Ah, não vou ler não. Acabou caindo. Mestre Buda. Consciência aumentando. Profunda conexão. Confie na sua voz interior. Essa vontade de fazer isso que você já está tendo é uma intuição. Mais uma. Depois eu leio aquela ali. Aí. Despertar no coração. Lei de nada. Desperte para aceitar o amor divino. Dê e receba em equilíbrio. Intenção focada. Pense sobre o que você deseja. Mire lá no alto. Espere o melhor resultado possível. Vai ser legal até. Eu sagrado. Desbloqueie seu espírito. Expresse seus dons. Dance no ritmo natural da vida. Expresse seus dons aí. Tá. Aqui é um chamado mesmo. Câncer. Você solta sua voz aí. Você precisa ajudar outras pessoas aí. E usar muito da rede social. internet para fazer isso. Tá bom? Deixe aí nos comentários que vocês já estavam pensando em alguma coisa. Semana que vem eu volto com mais cidade de câncer para romance. Um beijo. Tchau.